Vou gravar aqui esse vídeo para mostrar essa mesa Soundcraft GV8, a mesa vai até 40 canais, na verdade até 48, é que ela tem 4 canais estéreo, aqui ela vai no 24, aí tem 4 canais estéreo e aqui começa do 25 ao 40, totalizando 48 canais, como eu ouvi falar que ela tinha algumas marcas de uso, a mesa é usada, é só arranhões, coisa de uso mesmo, não tem como, saiu da caixa já, começa a usar, todos os canais tem o insert, line, microfone e todos os canais tem direct use, a traseira da mesa, eu testei todos os canais, estão funcionando todos os canais, todas as saídas auxiliares, eu vou fazer a demonstração aqui usando um canal, o canal 1, está ligado aqui no L da mesa, e está ligado também no auxiliar, a saída 1, a gente tem também todas as saídas auxiliares, está ligado aqui nesse meu sistema de som aqui na loja, todas as luzes do Phantom Power funcionando, o Phantom Power, todos funcionando, tudo funcionando aqui, o múter, já testei todos os canais, endereçando para as saídas, PFL, as luzes todas acesas, todas as luzes da mesa estão acesas, mostrando os canais, eu botei som aqui em um canal, canal 1, ganho, equalização dela, e aí desliga o equalizador dela, mostra que o equalizador está funcionando, do jeito que eu estou fazendo essa demonstração, eu fiz em todos os canais, e vou tirar ela aqui do LR, e vou testar aqui o auxiliar 1, tudo funcionando, auxiliar 1 fechado, vou fechar de novo a auxiliar 1, e vou endereçar ela para o Master, testei as 3 saídas, o L e o R, está ligado, só no L lá, né, testei também a saída central, a mesa está toda funcionando, os auxiliares, grupo de múter, tudo funcionando, os VU aqui do canal, está tudo, não gravei canal por canal, porque ia ficar um vídeo muito extenso, ia demorar muito, testei auxiliar com auxiliar em cada canal, L e R, não quer dúvida, você entra em contato aqui com a gente.